Como é que saiu essa máquina? E aqui se está focado a máquina? Por que essa máquina está ligada? Está gravando? Está gravando? Está vermelhinho Está vermelhinho Então é isso aí Vamos lá para o desmonte Vou desmontar essa máquina aqui para sabermos que ela tem Vamos lá Deixa eu botar uma torta porque não há outro jeito Tem uma torta ali na máquina mas ela... É um desmanche É um desmanche É um desmanche Está gravando muita peça não? Está gravando Está gravando as contas Está gravando os empregados Tudo registrado Alô, alô, alô Alô, alô Deu um puxão aqui, alô Agora sim Coloquei as contas primeiro Na mão da água Só que é uma chave arrume de tirar E tem duas rodas Parece que tem a outra Você vai arrumar todas as duas para fazer o orçamento para brilhar Para fazer o que O que você quer tem esse bracinho aqui deixa eu me ver Agora eu vou colocar Eu vou lá no leque Eu quero ver Tem que colocar o... colocar o cabo Este é o cabo primeiro E aí Tchau Bom domingo. Bom domingo. Eu vou. Daqui a pouco eu também estou indo. Eu vou me terminar agora, amor, velho. Só terminar a live eu já estou indo. Tá bom, irmão? Esse aí é o... O salão aqui, né? O padrão. A gente que está gravando aqui, ó. É... Agora aqui em cima é o dom da casa. Vamos tirar aqui, ó. Beleza? Deixa eu ajeitar mais a câmera aqui. Que também é desfotada. Um... 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 Vamos testar o papo. Primeira mão. Vamos ver se o cabo vem correndo. Certo, gente? Muito obrigado. Obrigado a você que está com nós aí na live. Obrigado. É para fazer o almoçamento que deu a Serra Mano. Vamos ver se a gente... É o seu grande do que está ali. É o seu grande. Aqui. Vamos ver então se está sendo cabo a energia ou não. Tem um nesse processo. Vamos ver aqui as mãos. Para ver se ela estava nada, né? Tem um... Tem um... Tem um.. Tem um... 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 Tem... A chave está perfeita. Então vamos gente, aqui deste lado, bem internado. Como nós temos, aqui nós temos aqui no meu vídeo, que vai ficar um grande vídeo na tela. Agora vamos conectar aqui, deixe-me ver. Aqui, 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 aqui. Seguindo, certo? Tem que funcionar, certo gente? Aqui é a passagem da tomada, de lado para o outro, certo? O mesmo caso aqui não sabe, né gente. Quem sabe, esse aqui não tem nada. A passagem daqui para o primeiro, tá? E o desenho do carro vai tomar e tá perfeito. Sabemos que não tem problema, certo? Então vamos seguir. Essa aqui é a 110, tá gente? Essa aqui é a 110 e a 220 está ali a 1. Vamos ver. Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Obrigado a você que está entrando agora. Carvãozinho agora vamos ver ele ficar aqui. Está perfeito. Não é problema de carvão. Vamos colocar aqui a espécie de colorado. Vamos tirar o carvão desse lado. É só tirar a tampinha. Se caso vocês perderem essa tampinha, vocês podem fazer fumaça de epátex. Também dá certo. Gente, muda ela no mangó. Demostra. Demostra bonitinho. Demostra. E para fazer. Beleza? Faz ela modulada. Deixa ela endurecer um pouquinho. Na hora que ela endureceu um pouquinho, você tenta fazer rosquinha nela em um próprio local. Aqui assim, olha. Para fazer uma rosca. Para fazer uma rosca. Para fazer. Vamos fazer. Vamos pegar um pedaço de borracha. Um pedaço de plástico. Vamos pegar um pedaço de plástico. Vou pegar aqui no chão e fazer uma pontuação que nossa aqui também dá, tá certo? Vai junto de fácil, tá bom? O melhor mesmo é fazer até um pedaço de plástico, tá? Se já fizeram, dá uma coladinha com cola estancando, não vai vir. Vou subir a hora aqui, se quiser quebra aérea e faz outra, tá? Faz uma pontuação de cola estancando, certo? Outro papel feito também, tá bom? Então isso mostra que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a máquina mesmo, certo? Vamos desmontar ela bem, tá vendo? Já tiramos a parte do fio e agora vamos tirar o restante. Temos dois palacinhos aqui, né? Você vê? Então vamos tirar aqui do lado. Já é o que tem aqui. Vamos tirar aqui. Já é o que tem aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. 13, 14 minutos deixa depois esses canais os canais eu estou diariamente no domingo, estou aqui aqui de uma rua, é bem legal né gente são 14 horas e 34 minutos nesse presente momento acertar um pouquinho pra fazer essa live, dia 2 de junho, né mês 6, 8 de junho estou é bem legal hein gente é especial para o clube Marcão por aí vocês querem me ver durante a semana, eu estou em Matos Mestre 13 então no 13, não que eu estou aqui os canais, só no vídeo Matos Mestre 13, com o seu você pode ter Matos Mestre 13 e assar na YouTube, Matos Mestre 13 já vai sair direto no canal que eu estou diário vamos ter esses desparafusões né gente se você for desmontar aí na sua casa pode contar os caras do trabalho vai no clima que correndo o clima vocês não tem como não errar tá certo gente vamos tirando os vírus, certo lembra-se que já tiramos o carvão, certo beleza tem que tirar o carvão primeiro pra poder destacar porque senão a hora de você puxar o carvão pode não estar aqui certo gente então você vai começar aqui então passo a passo daí vou pegar para vocês que são meus amigos de Matos Mestre a gente tem que tirar uma curva uma carvinha agora está vendo se eu for puxar do lado de dentro ela vai pegar a filha que trata o nosso trabalho por favor ela vai me ficar me agarrar assim eu vou dar uma maneira certo vou ter que tirar primeiro as escorvinhas certo escorvinhas certo aqui podemos testar de pastilha em pastilha ou de plaquinha em plaquinha conforme vocês querem entender certo e ela tem que dar a mesma resistência de uma para a outra ela não pode estar alta não pode estar mudando cicrando a medida não pode estar nula percebe gente eu vou mostrar isso aqui nós temos que tirar agora deixa eu ver como é que eu fico é isolante é esse tipo de equipamento eu tenho um anel um anel aspirado eu vou tirar eu vou tirar eu vou tirar o campo certo gente para vocês poderem ver vamos ver se eu consigo tirar ele para poder vocês ver como que é simples manutenção da serra não será não não gente geralmente as curadeiras o que mais é que a pessoa não entenda o que eu vou dizer é uma curadeira entende assim meus vídeos eu já vi uma curadeira então as curadeiras ela é mais preocupada que a serra não é bem mais simples é bem mais simples e mais fácil de lidar porque ela não é muito de milingres certo então eu tenho um anel lá dentro aonde encaixa o carvão que a outra que e E agora, se ele quer aspirar, eu vou tirar aqui, ó, lá põe aí, você se liga, ó, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, só puxar aqui, ó, mas eu saio lá, pra ver, se se dá pra você desmatar, deixa eu pegar e falar aí, espera só um minutinho, então, por isso, calma o seu like positivo, esteja com nós, que estamos com vocês. E aí, deixa eu tentar no bate-papo, que hoje é domingão, é dia de paz, tranquilidade, certo, gente? Eu vou desmontar e vou testar isso tudo para vocês conhecerem, como que testa, né, lembre-se no campo, calma aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no comentário, eu vou terminar esse comentário aqui, Obrigado, obrigado a você que está com nós, muito obrigado, não esqueça, dia de ser dois, com marcos, mestre 13, com certo, certo, gente? Deixa eu ver aqui, a minha maquinista funciona melhor, estou com uma máquina dica, obrigado, três me assistindo, muito obrigado, Deus ajude vocês três, que é uma mesa bem paga nesse domingão, bem legal, tá bom, gente? E, acho que nós todos, né, é o que mais a gente precisa, beleza? Tem três me assistindo, muito obrigado pelos três likes que já estão, tá? E eu vou prosseguir o que eu vim fazer, tá certo? Eu tenho duas máquinas pra mostrar, mas eu vou mostrar uma só, que eu vou identificar essa, não tem diferença nenhuma, certo, gente? Só o problema dela aqui, é que vocês estão aqui, não tem diferença nenhuma, certo? Ó, então, eu vou mostrar agora, o anel pra vocês verem, se vocês forem, arrancar isso, Olha, tá vendo lá, eu já tirei, o que eu tenho aqui, tá vendo? Eu já tirei animal, e o outro eu ainda não tirei, 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 não tirei. tá vendo? o aparelho corre em cima do metal que é o latão, não é gente? tá certo? eu vou deslocar o outro bom, obrigado, obrigado a vocês que estão me assistindo aí nesse momento, muito obrigado mesmo estou no macros 13, dá uma força, quem gosta de macros 13, tudo latão, não é? vai conhecer macros 13 eu vou deixar aí na tela final um vídeo do macros 13 concertos, para você clicar aí direto para o macros 13 concertos, dá uma força lá se inscreva naquele canal, tem 600 inscritos, ele tem 7 meses que eu abri, não é? tá certo? agora eu vou tirar esses meus parafusos aqui, segura aqui, você tem um estudo inteiro tá certo? não sei, eu vou tirar aqui, entendeu? eu quero não achar em torno, mano, eu quero achar em esplorado ó mas eu esqueço, tá? eu vou tentar ver se ele fechou no decano tá vendo? a ferramenta certa é a ferramenta certa, não tem jeito ela tem uma cavinha para fenda, mas isso aqui é a cavinha dela, e não dá para fazer muita força, não dá para fazer muita força não dá para fazer muita força, não dá para ter uma chave tópica essa aqui, ela vai com a chave tópica, que é dela mesmo e ela vai com a cabeça do cara aqui essa é a chave tópica, tá? para quem não conhece não é a fenda e não é o Phillips, certo gente? você mete uma Phillips aqui, você vai esplanar e vai esplanar e vai esplanar a sua chave vai ter que ser a chave acerta, tá? mesmo porque é a chave natural, você pode ficar vendo na chave tópica você pode ficar vendo na chave tópica, tá vendo? a chave tópica, a chave tópica, a chave tópica eu vou deixar o link desse vídeo logo de aqui dentro de meu irmão e ele fixa-lo nessa live, certo? quero dizer, essa live é para o canal Marcos Mestre Onze essa live o canal Marcos Mestre Onze é essa live eu faço para meus amigos e as linhas que eu faço para o Marcos Mestre Onze e quero saber, Marcos Mestre Onze Marcos Mestre Onze Marcos Mestre Onze aqui é o canal 2, o canal 1, o legado, os dois canais, vamos virar aqui vou até desplugar aqui, não vou desplugar não no centro, então aqui primeiro vocês tem que tirar os anel lá dentro certo não pode esquecer tem que desconectar este tipo de equipamento, tem que desconectar as duas regrinas vamos digital, isso é rapidinho não vai demorar a gente para falar aqui não, vai ser rápido agora para tirar tem dois parafusinhos aqui certo não torta beleza essa é o breakneck né tá bem conservada só as máquinas potente e forte certo gente não é não é muito foquinha não hein essas máquinas são muito boas